E aí família, tudo verde com vocês? Estreia aí hoje na Libertadores, né? Será que vem mais uma Libertadores, gente? Já pensou? Três seguidas? Bom, eu tenho uma informação aqui urgente pra passar pra vocês, saiu agorinha. Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo deixa você sempre bem informado sobre tudo o que tá acontecendo no mundo do futebol. Você acompanha lá vídeos, tabela de jogos, saída de jogadores, chegada de jogadores. Gente, o aplicativo é totalmente gratuito, você não paga um real pra ter ele aí no seu celular. Tem pra Android, tem pra iOS, você também pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça. Então lembre de ativar todas as notificações, porque assim que sair aquela informação top, você vai ser o primeiro a saber, belezinha? Eu vou deixar o link do OneFootball aqui embaixo na descrição pra você baixar, fechou? Chegou no vídeo até aqui? Deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa esse sino de notificação pra não perder nada, nenhuma informação do Verdão. Acabou o jogo do Palmeiras hoje, tempo a jogo aqui no canal, fechou? Eu sei que vocês querem saber aí pela capa, né? Cássia, como faz pra ganhar o ingresso? Eu vou falar no final, então fiquem comigo até o final aí. Eu vou doar dois ingressos pro jogo de estreia do Campeonato Brasileiro no sábado, tá bom? Então fiquem ligados aí no final do vídeo pra saber como faz pra ganhar esses ingressos, tá bom? Antes de trazer a notícia urgente, Palmeiras entra hoje, como eu falei no começo do vídeo, estreia da Libertadores, foi com muitos garotos da base pra lá, viajou com bastante garotos. Acredito que vai ser uma surpresa até pra um segundo tempo, porque a provável escalação acredito que vai ser essa aqui, ó, o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murili e Jorge, Jailson, Zé Rafael, Veiga Dudu, Gabriel Verão e Gustavo Scarpa. Então poderemos ter surpresas aí numa possível substituição ali do Abel no segundo tempo. Não acho que vai ser um show de bola do Palmeiras, mas acho que o Palmeiras tem chance sim de vencer o Deportivo Tátira, né? Eu acredito que tem vitória do Palmeiras hoje, mas com a ausência do Danilo, cai um pouquinho o rendimento do time ali, mas a gente tem também o Jailson ali pra substituir o Danilo, espero que ele vá muito bem hoje. Belezinha? Deixa a placar aqui embaixo de quanto vocês acham que o Palmeiras vence hoje esse jogo aí fora de casa, o primeiro jogo da Libertadores. Deixa aqui embaixo. Ah, lembrando que pra quem vai me perguntar aqui, Cássio, onde vai passar o jogo? Vai passar na TNT. Desculpa, gente, na ESPN. ESPN, não TNT. Eu tô assistindo aqui Chelsea e Real Madrid, tá na TNT e eu tô com TNT na cabeça, tá? É ESPN. Vamos lá, notícia urgente, gente. Todo mundo tá sabendo que o jogo entre Palmeiras e Corinthians não seria no Allianz Parque, né? Essa informação vocês já sabiam, mas vai ter mais jogos que podem ser que não... Provavelmente, né? 100% de certeza. Quer dizer, não vai acontecer no Allianz Parque, né? Provavelmente. Não vai acontecer no Allianz Parque. O primeiro ia ter o show dos amigos, né? Ia ter ou não? Vai ter o show dos amigos dia 23... Dia 24 e o Derby tá marcado por dia 23. O Palmeiras não quer mandar o jogo muito longe, porque o Palmeiras vai viajar muito na Libertadores e tal. Tem muito jogo um em cima do outro. Então, provavelmente, o jogo vai ser na Arena Barueri. Mas o jogo do Palmeiras também contra o Juazeirense, o primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, dia 30 de abril, também não vai ser no Allianz Parque. Nesse dia vai ter um show do quiz lá, tá? Então, nesse dia não vai poder ter... jogo, né? Se fosse aí dois dias depois, o Palmeiras vai fazer aquele mesmo esquema que fez na final do Paulista. Mas é no mesmo dia, então não tem como. Estão pensando na possibilidade também de mandar esse jogo para a Arena Barueri. Mas, além disso tudo, também tem uma informação aí do nosso palestra, inclusive, que a partida de volta da Copa do Brasil entre Juazeirense e Palmeiras pode não acontecer na Bahia. Muitos torcedores do Palmeiras, quando ficou sabendo que esse jogo seria lá, mas eles vieram aqui no meu canal, eles comentaram, ficaram tão felizes. Ai, Cássia, eu vou no jogo do Palmeiras, eu vou ter oportunidade de estar no jogo do Palmeiras e tal. E parece que a equipe recebeu oferta de grupos de empresário, porque nessas horas essas coisas entram, né, gente? Infelizmente, a graninha ali, né? Para transferência do mando. Então, as opções são Teresina ou Brasília, tá? A parte boa disso, porque uns vão ficar felizes, outros não, como eu falei, muitos torcedores queriam estar presentes nesse jogo. Eu sinto muito por isso. Eu queria que o jogo acontecesse lá, para esses torcedores terem a oportunidade de ver o Palmeiras aí de perto. É realmente sensacional. Muita gente já falou, Cássia, nesse dia eu não vou trabalhar, eu vou ficar ali para comprar ingresso, não sei como vai ser a venda, mas eu quero estar nesse jogo do Palmeiras. Estou falando dos comentários que eu recebi quando a gente ficou sabendo que ia pegar o Juazeirense, que o jogo seria lá na Bahia, tá? Mas a parte boa para o Palmeiras é porque o campo é muito ruim. É um pasto mesmo. Tanto que, quando eu questionei aqui, o próprio pessoal que mora lá e que falou que iria para o jogo, falou, Cássia, realmente é muito ruim. Muitos buracos, eu vi a foto, eu pesquisei no Google, eu vi a foto, realmente é um campo muito ruim. Então, para o Palmeiras isso é bom. Eu trago mais informações depois, quando mandarem, se trocarem mesmo o mando de campo aí. Por quê? Porque o Juazeirense vai receber uma graninha por isso, né, gente? E para o clube também é bom, porque, querendo ou não, não é um clube de tradição. Então, eles precisam financeiramente aí de ajuda e todo o dinheiro é bem-vindo, tá bom? Então, essa é a informação aí de trocas, de jogos do Palmeiras com o Valcante Senhor no Allianz Parque e dessa possível troca de mando. Eu atualizo vocês mais sobre isso depois. Agora, querem saber como podem ganhar esse ingresso aí? Gente, o Marcos, inclusive um abraço, um beijo aí para o Marcos, me chamou no Instagram e ele ia doar os dois ingressos para mim. Só que eu não vou no jogo, porque vai ser 9 horas da noite, eu tenho um aniversário para ele também, não vou conseguir ir no jogo no sábado, pelo horário e tal, você sabe que eu moro no interior. Então, ele falou assim, ó, já que você não vai ficar com os ingressos, vamos doar então para o pessoal do canal. Muito obrigada, Marcos, ele disponibilizou esses dois ingressos para fazer a doação. Então, é o seguinte, torcedor que está me assistindo, corra lá no meu Instagram, k__pod e responda a seguinte pergunta. O primeiro que me chamar e responder corretamente vai ganhar os dois ingressos, tá? Qual foi a última derrota do Palmeiras como visitante na Libertadores? Repito, qual foi a última derrota do Palmeiras como visitante na Libertadores? O Instagram está aparecendo aqui, para vocês que não me acompanham ainda lá no Instagram, inclusive me sigam lá, chamem lá o primeiro. Então, se você está assistindo esse vídeo aí três horas depois que o vídeo foi postado, saiba que provavelmente esse ingresso já foi passado para alguém. Aconteceu muito isso na outra vez que eu doei o ingresso, porque foi muito rápido. Eu postei o vídeo, um minuto depois já me chamaram. Aí, tipo, teve gente de dois dias assistindo o vídeo e ainda comentando e querendo o ingresso. Então, se você está assistindo esse vídeo há mais de uma hora que foi postado, provavelmente esse ingresso já foi doado, tá? A prioridade é para as pessoas que nunca foram ao Allianz. Gente, então, por favor, se conscientize. Se você já foi, nem vai lá, deixa para a pessoa que nunca conheceu o Allianz Parque aí conhecer, responda corretamente a pergunta e esses dois ingressos é seu aí. Pode levar o filho, namorado, marido, quem vocês quiserem. Belezinha? Então, bora lá, que hoje tem verdão, daqui a pouco a estreia na Libertadores, vejo vocês mais tarde, a gente se vê até mais e avante, palé.